Na Bahia, um salva-vidas desenvolveu uma técnica baseada em movimentos de jiu-jitsu que está ajudando nos salvamentos por afogamento em mar e piscina. O novo método, além de ser mais eficaz, está despertando o interesse de profissionais de outros estados do país. Se você prestar atenção, rapidamente percebe que essa é uma técnica de jiu-jitsu, mas adaptada para salvamento em água. Esse novo método é simples e exige menor força no resgate das vítimas. No caso, o salva-vidas está lá, ele vem nadando, a vítima está no desespero. A primeira coisa que faz é querer botar a mão por cima de você. Mergulhou uma das técnicas. Acalmei, calma, estou aqui para te ajudar. Vou procurar a melhor forma de rebocar e rebota. Se essa vítima estiver inconsciente, eu vou fazer o dedo de pistola, mantendo as vias aéreas desobstruídas e vou continuar o meu reboque o mais rápido possível até a beira da praia. Mesmo quem nunca praticou jiu-jitsu, aprende em uma semana a metodologia dessa forma inovadora de salvamento. Informações da Salva Mar revelam que só esse ano foram registradas 1.300 ocorrências nas praias da capital baiana, com 4 óbitos. Reduzir esses índices é o principal objetivo desse pessoal. Respeitem as sinalizações, as bandeiras vermelhas que são colocadas nas praias e um bom verão para todos e boa praia.